A produção das fábricas brasileiras cresceu em maio após o tombo histórico em abril e dois meses seguidos de quedas significativas por causa da pandemia do coronavírus. O aumento da atividade nas linhas de produção, no entanto, não recuperou as perdas acumuladas. Parece uma boa notícia. E é. No meio de uma crise sem precedentes, o aumento de 7% na produção industrial em maio em relação a abril trouxe um alívio após dois meses de resultados bastante negativos. Mas na comparação com maio do ano passado, a indústria recuou 22%. Foi a sétima retração seguida, a segunda maior desde o início da série histórica. No ano da pandemia, as fábricas acumulam queda de 11%. Analisar o desempenho da indústria é como olhar para um copo com água pela metade. Sendo otimista, você pode ver o copo meio cheio. Ou, num olhar pessimista, achar que ele está meio vazio. Sim, o setor industrial voltou a crescer, mas eliminou apenas parte da queda acumulada em março e abril. A atividade industrial avançou em 20 dos 26 setores analisados. Um crescimento generalizado nos cálculos do IBGE. Quem mais recuperou o espaço foi o setor automotivo. E é fácil entender a razão. Em maio, as montadoras retomaram o trabalho depois de praticamente pararem por causa da quarentena. Nossa indústria, quando você considera toda a cadeia de fornecedores, concessionários, montadoras, nós temos 1 milhão e 200 mil empregos. Em toda a cadeia há muita gente. Então, quando a cadeia para, obviamente, tem um efeito. E quando a cadeia retoma, tem um efeito positivo. Este economista acredita que o fundo do poço pode ter ficado para trás. Mas ele lembra que a recuperação mesmo deve demorar mais, porque há muita ociosidade na economia. Mas para a economia, sim, podemos dizer que passamos pelo pior momento. Vai ficar ainda num nível baixo comparado à pré-pandemia, certo? Ou seja, portanto, comparado a fevereiro. Ela começa a devolver esse prejuízo a partir de julho. Mas para ela ganhar corpo, tração econômica, para nós é só a partir de setembro em diante. Ou seja, até agosto vai ser para recuperar alguma atividade, alguns setores por meio de ocupação dos espaços vazios.